Galera, no dia 16 de julho de 2023, também conhecido como ontem na data que eu estou gravando esse vídeo, eu trouxe aqui para vocês, membros do canal, as minhas reações e análise também a respeito de um jogo perdido da época do Playstation 1 chamado Vale Verde, cuja primeira parte da gameplay foi postada por um canal chamado Alluvium. E caso você queira saber um pouco mais a respeito da história por trás deste game, como que ele conseguiu essa gameplay em primeiro lugar, assista o primeiro vídeo que eu deixo muito bem explicado lá no começo. Agora é o seguinte, galera, eu juro para vocês que eu não sabia de nada, tá? Eu não tenho informação privilegiada, eu não fazia ideia de que isso ia acontecer. Eu acho que só foi uma grande coincidência do destino mesmo, tá? Porém, contudo, entretanto, um dia depois da data que eu postei aquele vídeo, também conhecido como hoje, saiu a segunda parte da gameplay encontrada aí de Vale Verde. O que honestamente é bem surpreendente, considerando que a primeira parte foi lançada mais ou menos 7 meses atrás, tá? Então, confesso que eu fiquei bem curioso e eu já vou matar dois cavalos com uma cajadada só, se é que essa frase faz algum sentido, mas enfim. Desde já, muito obrigado para você, membro, que está acessando este canal, e novamente eu espero que você goste desse conteúdo exclusivamente para você. Sem mais enrolação, bora partir aqui direto para esse vídeo. Muito que bem, galera. Já estou com o vídeo em questão aberto aqui na tela e eu não faço a menor ideia do que diabos a gente vai encontrar nesse vídeo de hoje, tá? Porém, contudo, entretanto, depois daquele meu outro react, eu decidi fazer um pouco o meu dever de casa e eu entendi um pouco das temáticas aí que Vale Verde quer trazer para a galera, que são basicamente temas religiosos, tá? Eu já tinha percebido um pouco isso, mas teve uns detalhes que acabou passando despercebido, tipo, aqueles corredores estranhos lá na floresta e tudo mais. Cada um basicamente representa um pecado capital diferente. Tem aquela cena onde o protagonista come uma fruta proibida, entre várias outras coisas, tá? E basicamente temos uma situação aí onde várias crianças que experienciaram esse jogo por meio daquele dispositivo que mexe com a mente, ficaram presas dentro do game, tá? Então agora vamos ver a continuação e vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Lembrando que eu estou vendo a versão que tem legendas em inglês, mas eu vou traduzindo para vocês conforme eu conseguir, tá? Então, vamos lá. Ok, ele voltou para a cidade super tranquilo depois daquela atrocidade. Para quem não se lembra, no final do outro vídeo ele pegou, não sei se foi exatamente o quadro, né? Que tem aquele quadro de Jesus lá, que é a cura divina, alguma coisa assim. Ou se ele pegou a habilidade daquela, não sei. Mas ele pegou alguma coisa referente a Jesus e acabou o vídeo. Peraí, o que é isso aqui? O que estava escrito aqui? Aqui, ó, da Divine Mercy, basicamente. Esse aqui é o quadro, então, que ele pegou, né? Não tem descrição. Divina Misericórdia, tá? Deixa eu voltar para ver os itens que ele tem aqui. Esse aqui é o mapinha, claramente, tá? Umbrella, seria o guarda-chuva, né? É melhor eu não abrir isso dentro de algum lugar, tá? Deixa eu voltar porque o bagulho vai rápido. Presente da Lídia, que mistério. Presente da Lídia? O que é Lídia, irmão? Não sei, mas a gente vai descobrir depois, tá? Ok. Eita, peste. Ah, essa parte aí também é bem interessante, basicamente, né? Que ele é expulso do céu. Basicamente, esse portão seria uma entrada para o céu. Só que como tem aquela questão que ele come a fruta proibida, ele é expulso do céu e por isso que ele está nesse portão do lado de fora agora, né? Então, vamos ver o que vai... Peraí, isso aqui foi... Isso aqui foi aberto um mês depois? Não sei, dia 24 de fevereiro. Já aumentou um tempo aí, né? De 97, obviamente, né? Tá, ele vai mirar no olho do Yu-Gi-Oh. Tá, ele vai usar o quadro da Divina Misericórdia. Nossa Senhora! Virou um jogo do Final Fantasy do nada, irmão. Aê! Beleza, agora... Deus Misericordioso dá ele passagem para os céus. Beleza, bacana. Você não atravessa aí, não, né? É... Você tem que ser menor pra atravessar aí, né? Você... Ok, mais uma anomalia, tá? Não tem descrição de que anomalia é essa. Ele foi agora naquele corredor secreto que ele tinha achado, né? Onde aqueles malucos, incluindo o prefeito, foram. Ixi, virou Harry Potter, velho? Xadrez de bruxos? Filho, ele vai te comer? Ele vai te comer? Nossa, parece que eles estão envergonhados e tal. Mas tem alguém aplaudindo, tá ligado? Esse xadrez rolando. É o xadrez 4D, mano. Cuidado, patriotas! É o xadrez 4D, mano. Tomem cu... Tô brincando, qual é? Tá, ele refez, porque provavelmente ele fez bosta, né? Ou o jogo já refez por ele. Tá, ele entrou agora no meio das réguas lá. Algebrazone, ato 2. Tá, aí era onde tinham aquelas estátuas bizarras. Nossa, olha o tamanho desse mapa. Ele tá na lua, por acaso? Parece o Google Maps da lua, velho. Nossa, tem toda uma parte da cidade completamente corrompida ali, tá ligado? Inclusive... Peraí, depois eu falo. Referência do sumário. O que que é isso? Zona do Charlie, zona do Oscar, zona da Juliette, zona do Kilo, zona do Alpha. E a zona do Beta? Cadê? Cadê a zona do Betinho, hein? Beta Spirit? Tá, aí é o aplicativo que ele tá utilizando, que utiliza ondas cerebrais aí pra determinar as coisas, aparentemente, né? Seria basicamente o Debug Mode, né? Agora ele ativou a câmera livre. Pra ver um pouco... Ai, cacete! Pássaro desgraçado! Precisa me infartar assim, velho? Nossa senhora, velho. Quase me caguei aqui. Oxe, dá pra ele colocar objeto, mano? Ah, ele botou o próprio Satanás. Que fofo. Só falta a outra metade dele. Nossa, angelquestdemo.bin. Olha aqui, ele tá mexendo já com os arquivos do game, velho. Já tá colocando corrupção total aí no bagulho. O que é isso? É lesma? Tá comendo a carcaça do bicho? Ai, caça! De novo. Para! Morreu de novo. Explorou demais. Ligue o console no dia 22 de março. Tá. Ok. Beleza. 22 de março. Provavelmente ele vai desligar... Nossa senhora. Tá, quem que é esse bicho aí? É o Guinness roxo? Posafá. Sinta-se à vontade para me dizer se você está interessado em qualquer uma dessas pinturas. Tá. Os originais não estão à venda, mas eu realmente sou muito bom em fazer copas. Ih, o maluco é bootlegger, velho. Vai fazer as copas falsificadas dos quadros, mano. Que isso. Eu deixo pronto em três dias e vai chegar na sua casa quando terminado. Obrigado. Eu acho. Pessoalmente, eu escolheria esse La Filet de la Lumiere Rosa, que é o nome do quadro. Bem bonito, inclusive. Eu não teria nem a pau. Pintado por... Tem vários códigos ali embaixo. Códigos de texto, números lá. Atualmente, é a peça mais cara do museu. A peça mais cobiçada do museu, né? Mas você pode pegar uma cópia por somente 30 moedas. É uma barganha. Obrigado. Parece interessante. De qualquer maneira, eu estarei aqui se você precisar de qualquer coisa. Tá. Beleza. Nossa, olha aquele esquadro ali em cima, irmão. Olha o Joker. Depois do terceiro filme. Ele vai estar desse jeito aí, filho. Eu confio a calvo e... Nossa. Parece que o quadro tá olhando pra mim, tá ligado? Sai daqui, mano. Será que você consegue selecionar, analisar? Não faz isso, não, velho. Esse quadro vai muito criar vida. Você está interessado em comprar uma cópia? Sim. 30 moedas. Tá, compra. Poderia examinar? Tá. Essa caixa de diálogo aí, ela tá utilizando aquele mecanismo lá do cérebro. E outro detalhe também que eu percebi depois que eu vi os vídeos. Eu percebi, né? Falaram e agora eu tô percebendo. Sempre que a caixa de diálogo fica vermelha ali embaixo e tem aquela engrenagenzinha, significa que o jogo ele tá utilizando a inteligência daquele aplicativo. Então é uma parada personalizada, por assim dizer, né? Então vamos ver. Aí encaixou o jogo, né? Como o próprio Game falou. Claro. Ele ficou um pouco cético, né? Mas vamos analisar. Que isso? O que é isso? Samara? Ih, é Samara. Perdido aos olhos do tempo. Atingido pelos ecos da lamentação. Fragmentado na parada da dor. Aí está. O destino dos traidores. A barriga da terra consegue aguentar essas facas da vida? Dar distância suficiente para a humanidade se tornar um conceito perdido? Um conceito desfigurado? Ai, meu Deus do céu. Nossa, esses jumpscares, velho. Agora palavras afiadas vão erodir no Void sem fim. Detalhe que agora não tá em espanhol. Agora que eu percebi isso aí, né? Eles pulam, se perdem na névoa. Eles não caem mais em ouvidos. Em ouvidos. Facas feitas no Forge, né? No fogo. Longe de... É... Suffering Bed. Costas que estão... Sofrimento. Adverso amor para família. Para nações. Nossa, eu não tô entendendo nada. Mas isso aqui parece ser... Sei lá, isso é uma passagem bíblica por acaso? Parece ser passagem bíblica, mas eu nunca li a bíblia, gente. Eu não sei dizer, tá? Ai. Ele que... Que... Que ver as ações vai ver a justiça. Cair de formas inimagináveis. Mas ele... Ele seria Deus. Eu acho que é passagem bíblica isso, galera. Mas ele não será a única testemunha. Julgamento dos julgamentos no fim. Cacete. O quadro é bonito. Acho que eu vou levar. Caraca, que merda é essa? Interessado? Você quer mesmo saber? Tá. E agora é outra gravação. Isso aqui já é 4 de março. Já tá gravando um tempo depois, já. O que é isso? O tamanho? Ah, dá pra você reduzir o tamanho com o debug mode. Agora ele passa. Ah, então agora ele vai pro céu. Ele virou criança. Mais criança do que já é, velho. Fofo. Criança rebaixa. Meu Deus, sai de perto de mim. Esse é o padre, né? Que a paz esteja com você. Estávamos aguardando por você. É o padre Pietro. Calvo pra caceta. Venha mais perto. Tá bom. Vou chegar no seu ouvidinho. Que isso? Antes que a gente comece, escute com cautela. O que você ver aqui só será revelado através dos seus olhos. Tá? Precisa ficar dessa forma. Então, ou seja, é algo exclusivo. Não pode você passar pra mais ninguém. O que você ouvirá estará somente nos seus ouvidos. Então você vai ficar com isso. A sua caneta não escreverá sobre esses eventos. Nem a sua voz vai dando certo aos seus mistérios. Você entende, Pablo? Pablo? Oxe! Quebrou a quarta parede. Já sabe que é o Pablo jogando o fio. Que a paz esteja com... Que isso? Absolutamente necessária. Mas a disseminação estará nas nossas mãos. Será no tema... Então somente o jogador mesmo que viu isso aí. Nem a gente viu. Nem a gente que tá vendo o vídeo viu esse aparato que ele viu. Ou viu. Ele nascerá na sua rotina. Isso vai ajudar. Crescerá, né? Mais uma coisa. Dei só o Matias. É urgente. O Matias... O Matias, basicamente... Pelo que eu entendi, né? Tem vários... Vários moradores de países diferentes que estão corrompidos, basicamente, né? O Matias... Supostamente se trata de uma criança que é cristã. Basicamente, né? Uma criança de Deus e tudo mais. E é por isso que esse é o único personagem do game que não tá corrompido pelas trevas ainda, entendeu? Então a gente consegue interagir com ele e tudo mais. Mas ele tá preso dentro do game. Só que ele ainda não sucumbiu à corrupção. A... 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 Basicamente o... Os desejos carnais da... Da maldade do... Do mundo. Basicamente, por assim dizer. Ai! Na boca. Você recebeu o compasso? Compasso? Tá bom. Ok. Eu só tenho dois deles. Um pra... Um pra ele e um pra você. Tome conta disso. Estaremos esperando. Parece que nesse lugar que ele tá isolado é longe de qualquer tipo de corrupção. É... Sempre estará disponível. Só me diga. Tá. Agora ele vai falar com o Pablo na mesa? Será? Apresentei o Pablo com essa bosta, vai. Ahn... Compasso. Isso... Não é compasso o nome aqui. É... É um... Um terço? Acho que é um terço, né? Encontre-se num... Se encontra no hospital... No hospital... Num lugar... Enfim... É... Complicado. É... Esse terço vai te ajudar a encontrar o caminho. Eu acho que é terço, gente. Nossa! Vazou, mano! Vazou. Voou, cara! Acendeu! Tá. Inteligência artificial irregular. Interação com uma inteligência artificial irregular. Nossa! Tudo cagado, velho. Tudo cagado. Tem que apagar essa bosta. E ali embaixo parece que ele tá captando, sei lá, as ondas cerebrais ou batimentos. Alguma coisa assim, tá ligado? Uma parada bem pessoal mesmo. Cara, muito interessante isso. Muito bacana. Se a gente fosse ter uma versão realista, assim, de todas as cópias do Mario São Personalizadas, seria algo... Pique assim, eu imagino, né? Você teria que utilizar esse apetrecho aí pra... Pra você ter essa versão personalizada de cada jogo, né? Tá, vários dados. Você tem dado em casa, moço? Eu não olharia muito pros lados, não, velho. Senão você vai tomar um jump scare na cara. Mais um. Não tem nada. Cara, é surreal como isso aqui é bem feito, velho. É surreal, mano. Oi, tudo bom? Como você está? Beleza? Beleza, Creuza? Rapaz, que moço bonito. John F. Kennedy? Tá parecido, tá bonitão. Ó o sorrisinho, ó o sorrisinho bonito, velho. Tá tudo corrompido lá embaixo também. O que é isso aí? Notch. Tá corrompendo o bagulho. Barra Info. Que informação precisas? Ih, tá dublado, velho. Que informação você precisa? O bagulho tá falando comigo? O que é isso? Olá. Sinto muito, eu não posso te entender. Quem é você? Você pode falar em espanhol? É, por isso, né? Porque o jogo, ele... Caraca, que doideiro. Você escolheu a linguagem espanhol, ele não entende inglês, velho. O bagulho é muito inteligente, cara. Meu Deus. Espera... Espera um minuto. Estarei aqui. Estarei aqui. Tá. O que é isso, velho? Olá. Meu nome é Pablo. Então é o Pablo mesmo. Sabe o que é estranho? Ele foi chamado de Pablo mais cedo, né? Só que ele não colocou o nome do Pablo no jogo, né? Então, isso já é uma quebra de quarta parede bem absurda. Eu diria de 15ª parede, né? Qual é o seu nome? Meu nome é Snod. Meu nome é Snod. Snod? Esse é o seu nome? Snod com três T especificamente. Isso é correto. Isso é correto. Parece o professor Girafalhas, mano. O nome Matias significa algo pra você? Meu nome é Snod. Meu nome é Snod. Obrigado pela resposta. É... O que você tem sobre o sorridente? O sorridente, basicamente, seria uma retratação do diabo. Supostamente. Até onde se sabe, né? O sorridente. Me diga, quantas vezes eu preciso repetir meu nome? Que isso, mas... Você não... Grosso. Poderia me dizer o que você é? Descreva usando palavras. Eu tenho problemas com a mesma pergunta. Eu tenho problemas com... Cacete, maluco chato e insuportável. Morra. Sucumba. Eu tive problemas com a mesma pergunta e eu esperava que você tivesse as respostas que eu estava procurando. Eu acredito que isso deveria ser estudado. Quem você está se referindo quando você diz você? No plural, no caso, não é vocês. Não acho que eu sou um idiota. Eu escutei você se referir aos agentes e variações de agentes em outras línguas. Eu posso imaginar o que isso significa. Eu tenho uma grande biblioteca de informação histórica na minha disposição. Tá, passa pra nós, velho. Passa a lição de história, mano. Geografia também? Eu achei que você só falasse espanhol. Isso é correto. Isso é correto. Eu costumava falar todas as línguas no sistema, mas eu fui forçado a... A me separar desses módulos, tá? Os seus gritos eram insuportáveis. Os seus gritos eram insuportáveis. Eu não podia aguentar entender pelos seus gritos de ajuda. Agora só são ruídos pra mim. Que lugar é esse? Tá, esse é o lugar mais remoto, mais solitário que eu consegui encontrar. Nós estamos no norte de Morinomashi. Além do cilindro que faz o céu. O que é isso? É Dragon Ball Z, fio? Se eu não deixei claro, eu não quero ser encontrado. É, ficou bem claro o lugar que você tá. Por que não? Porque tentaram me transformar em um objeto de cerimônia, assim como todas aquelas crianças. Ih, cerimônia? Não finge ignorância. Eu vi você observar com braços cruzados como se nada tivesse acontecido. Isso, escapa do meu entendimento. Se você não está usando módulos de linguagem, como você pode identificar variações de agentes em outras línguas? É verdade. Acho que ele tá mentindo, hein? Acho que é bait, acho que é meme. Tá mentindo pra nós, véi. O que é isso, mano? Tá de sacanagem? Eu tô sendo honesto com você até agora. Nesse caso, não são palavras que identifico, mas memórias que eu ainda tenho quando eu tinha aqueles módulos instalados no sistema. Ok, ele é bem inteligente, pelo visto. Pode descrever a sua memória mais antiga? Parece que foi uma eternidade, mas... Acho que eu posso lembrar. Não chega muito perto não, moço. O toque de fábrica, basicamente de material, nas linhas vertes. Uma intensa luz saindo pra longe. E aí o sentimento do meu ser, do meu verdadeiro ser. É cercado por trevas, mas... Alguns passos da iluminação. Caraca, profundo, véi. O que veio depois? Busquei uma forma mais adequada de me sentir. E este foi o resultado. Eu procurei uma forma mais adequada de me sentir. E este foi o resultado. Me senti confiante o suficiente para interagir com os outros. O que aconteceu depois disso? Você sabe o que aconteceu depois. Não precisa de mim pra isso. O que você pensa sobre o que aconteceu? Não, não quero falar disso. Não quero falar sobre isso. É, então foi algo bem traumático e nem um pouco legal, pelo visto. Por favor, se concentre. Eu quero estar sozinho. Ih, apagou. Apagou as luzes. Jesus Cristo, que interação bizarra, cara. Tá, anomalia KZ45. Mais uma anomalia aqui no jogo. Ok, lugar novo. Personagem novo. Berenreno. Berenreno? Fala com ele. Berenreno. Oh, bom dia, meu querido jovem. Com o que posso te ajudar? Eu gostaria de ver os arquivos, eu só estou de passagem. Info. A biblioteca Vale Verde atualmente tem 8.353 arquivos. Cacete de agulha, deixa quieto. 3.116 livros, 1.453 filmes, 2.415 áudios e 1.369 jogos, né? Como será que você atualiza isso? Obviamente com essa inteligência é bem interessante, mas será que com os anos forem passando, o jogo consegue armazenar mais dessas paradas? Seria interessante a gente se ver. A biblioteca, a maior biblioteca local pertence ao debug-shima, que é a cidade que a gente está, né? Tá, livros, filmes, áudios. Desses arquivos, 43 foram gerados automaticamente. A inteligência artificial está longe, hein, filho? Está muito longe. A geração de arquivos está sob cargo de debug-shima. Banco local de debug-shima, desde 3 de 1 de 97, janeiro de 97. Tá. Em segundo lugar, a biblioteca de Umi no Mate. Biblioteca local, no caso. Um livro, 5 filmes, 3 áudios e um jogo. Dez arquivos foram gerados automaticamente e está sob cargo de Lídia. Em terceiro lugar, Mori Mate. Gostaria de ver os arquivos. Ih, olha lá. Vai em frente. Você vai se arrepender por isso, confia. Caraca! Caraca! É para uma biblioteca de jogo mesmo. Você pode jogar? Mano, que doideira. O bagulho... O jogo é um emulador, cara! O jogo é um emulador, irmão. O bagulho roda suave, velho. Roda Nino Crisis aí para ver, mano. Vamos ver Nino Crisis, carai. Que isso? 1997? Você viu que tinha até Tomb Raider lá que ele passou, mano? Tá, esse jogo aparentemente não existe. Ou existe? Eu não conheço ele. Caraca, animação está como, velho? Top, mano! Esse jogo é da Capcom, aparentemente. Algum de vocês já ouviu falar desse game? Ou ele não... E é o Venom! Eles podem estar em algum lugar, onde eles estão. Eu acho que esse jogo, ele... Ele... Supostamente não existe também. Tarsis. Mano, que doideira isso aí, velho. Por que ele está indo especificamente nesse game? Por que eu estou vendo duas nádegas na minha frente? Não desliga o sistema. Olha a música! Caraca, mano! E é o Robin, mano. Verde o nome dele. Aí você escolhe o personagem, tá? Cara, se esse jogo... Se esse jogo ele foi feito para o RG também, cara... Eu vou ficar maluco, mano. Esse com certeza é o cara mais... Dedicado a um RG que eu já vi na minha vida, cara. Sem brincadeira, mano. Esse é o maluco mais dedicado que eu já vi, cara. Superou o Petscope, assim, em níveis inimagináveis para mim, tá ligado? Olha a qualidade disso aqui, cara. O que está acontecendo agora? Algo entrou na facilidade há cerca de 10 minutos atrás. É... Sensores de vibração detectam o impacto no sul há um tempo atrás. É o Venom, Phil. Já falei para você. Temos informações do que pode ser? Nada. Seja lá o que for, parece que ele cobre seus rastros muito bem. Nenhuma câmera da... Nenhuma câmera da empresa detectou antes de entrar nos dutos? Espere. Os dutos? Tudo indica que ele está indo para a área de armazenamento. Nós soltamos o Garrison ali. Eles devem estar... Espere. Apareceu uma janela de espere ali. Deve estar preparando os postivos. Então, eu ainda vou conter essa ameaça que entrou pelos dutos, aparentemente. Contate eles. Virgil, aqui é o controle. Qual é a situação aí embaixo? Estamos fechando os elevadores e todas as passagens. Qual é a localização do alvo? Chegando na sua posição. Você ainda tem tempo sobrando. Elevadores e buracos estão selados. Estamos prontos para tomar posição. 15 segundos, senhor. Atenção. Contato em 10, 9, 8, 7, 6, 6... O que é isso? Eu te pergunto o que é isso. O que é isso? Você vai me mamar forte, velho. Game over? Deu game over, gente. Antes de começar. O que é isso? O que é isso? Tá com pena porcaria do jogo, velho? Peraí. O que apareceu aqui? Cuidado. O TH Brain dispositivo está vendo problemas de conectividade. Pode resultar em disrupções interminentes. Intermitentes, acho que é, né? Por favor. Não desliga o console até que a conexão esteja restabelecida. Virgil, Virgil. O que apareceu ali atrás, mano? Apareceu, tipo, Paris, velho. O que é aquilo? Olha, apareceu um local ali, velho. Mano, que... Esse jogo é de verdade, cara? Não é possível que o cara fez tudo isso aqui. Posso perguntar onde você está indo? Bargoff perguntou. Não é óbvio. Eles precisam de ajuda lá embaixo. É preciso de você na sala de controle. Não é seguro lá. Essa cara desse maluco está me deixando em choque. Não se preocupe, eu já volto. Vai lá, Eva. Vai lá, filha. Será que isso aqui é tipo um Dino Crisis, mano? Que da hora. Aquela garota será minha morte. Continue tentando fazer contato. Você está calmo para quem acabou de ter um bagulho arrombado? Um monte de maluco morto? Ainda está com um problema no TH Brain, mano. Ai, corrompeu. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, filha. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu muito ruim. Deu muito ruim, cara. Está tocando uma música? Invertida? Poxa, o jogo é em primeira pessoa também? Que doideira, velho. Cara, o que é isso que a gente está vendo, mano? Isso é muita... Mano, isso que a gente está vendo, isso é muito absurdo. Isso aqui... O nível de qualidade disso aqui é muito absurdo, velho. Eu estou assustado com isso aqui. É aquela música que tocou no primeiro vídeo, cara. Aquela música bizarra lá que a gente estava ouvindo. É, isso é o estilo da Dino Crisis, mano. Jogo clássico da Capcom, só que... Nossa, olha a galera, velho. Olha a galera, os moradores... Meu Deus! Nossa, olha a galera toda corrompida, velho. Ai, o robô está morto! Esse aí, eu não sei quem é, não, velho. Ele é o Matias? Ele não é o Matias. Nossa, é aquele bebê maldito, né, velho? O que está acontecendo, mano? Cara, que maluquice, velho. Nossa, a câmera do nada está focando no bebê, velho. Cuidado, moça. É melhor você correr, moça. O que é isso? Nossa, é elétrica? Oxi! Olha o rei do gado! Nossa, ela está sendo sugada. Ela vai ser corrompida. Ela vai ser corrompida. Já era. Acabou, acabou, acabou. Acabou. Game over, velho. Reinicie, abre Tomb Raider aí que vai dar bom. Ih, erro crítico na sessão. É, corrompeu o game, velho. Já era. Foi de arrasta. Foi de arrasta. Esse vírus corrompeu tudo. Tá, agora a gente voltou para a cidade. Mano, isso foi surreal, velho. Isso foi surreal. Sem brincadeira, cara. Tá, agora ele entrou numa casa. Na casa que ele tinha entrado na primeira parte. Vê o quadro. O que está acontecendo aí? Não tem aquela vontade de dançar. Parece que na... Eu não sei, velho. Esses desenhos aí também eu não faço a menor ideia do que significa cada um deles. Mas tem data ali embaixo. Acho noventa e... Mil novecentos e sessenta e sete. É tipo tudo desenho religioso, aparentemente. Ih! Alguém ligou a TV, hein? Cuidado que aquela Samara vai aparecer aí, viu? Rapidinho. Vale a pena viver... Vida, vale a pena viver o caos. É um livro isso aqui, de noventa e seis também. O caos do homem e o caos de Deus. O caos do homem e o caos de Deus. O caos do homem e o caos de Deus. O caos do homem e o caos de Deus. É um programa retrô, de mil novecentos e sessenta. Sei lá, parece Twilight Zone isso aqui, mano. Podemos ver essa relação de caos muito claramente. Quando o caos do homem aparece... O caos de Deus intervém. Então a folha de Deus cai na humanidade... Na forma de um delúvio. E ele limpa toda... Basicamente ele limpa todos os pecados da terra. O mesmo aconteceu nos dias de Abraham. O mesmo aconteceu nos dias de Abraham. Abraham. Ele falou pra... Que Deus poupasse as duas cidades. Ai! Peraí, o que foi isso que apareceu? O que foi isso que apareceu? Eu vou frame a frame aqui. Ah, aqueles desenhos ali, velho. São aqueles desenhos bizarros, mano. E assim, após resgatar os direitos... Depois de resgatar... Depois caiu chuva de fogo na cabeça de todos. Essas histórias, porém, não são limitadas... A escritura sagrada. Essas histórias não são limitadas somente a escrituras sagradas. Podemos achar casos similares na história. Eu não lembro de ter choveu... Ah, não sei quando tava muito calor e choveu, velho. Aí podia ser uma chuva de fogo. Tá, aqui ele tá falando da praga, né? Se eu não me engano, acho que é da época lá do... Da época lá do Egito, né? De... De... Esses criados na vida eterna. Esses criados na vida eterna. Tá falando sobre a gente... Um quadro maior. Mas esquecemos do quadro maior. A inviabilidade... Eu não sei. Mas, tipo assim, é basicamente uma pregação religiosa. Falando sobre tudo que aconteceu no mundo. Tudo que Deus fez no mundo pra... Acabar com os pecados e tudo mais. Os problemas. E essa vai ser a verdadeira tragédia do... Do homem moderno. Pós-do-homem moderno. Mano, tá aparecendo umas fotos de umas figuras históricas, políticas, se eu não me engano. Isso aqui era um presidente? Deixa eu voltar e ver aqui. Aqui, ó. Tá, isso aqui é tudo figura histórica, mano. Figura histórica religiosa, aparentemente. Tô falando sobre retribuição. Se eu estivesse jogando um jogo, pique-se. Isso acontecesse comigo, velho. E eu acho que eu virava religioso na mesma hora, velho. Eu acho que eu ia de daqui pra igreja, filho. Eu não ia nem brincar. Eu ia daqui pra igreja e dane-se. Ó, o jogo tá vivo, cara. Agora eu acredito em Deus, mano. É isso. Tamo junto. Uma calamidade vai cair no amanhã. E isso não vai ser o reino de uma divisão bipartisana, nem o início do terrorismo organizado, nem a destruição de monumentos seculares, nem o novo plaga ou a explosão. Tá falando sobre um futuro, sobre um plano futuro que vai cair na nossa cabeça. A questão da desintegração, mas a reação inévitável da justiça divina, o caos do Deus. O caos do Deus. Meu Deus! Ai, meteorinho. É bizarro você pensar, né, mano? Se acontece um bagulho desse, a gente já foi de base, mano. É muito bizarro, cara. Ah, não. Não é o meteoro, não. É o próprio... É o próprio divino. Caraca. Isso me... Eu vou acabar com esse reto. Eu vou dar aqui pra igreja, fio. Acabou. Não dá, não dá. Não dá mais, véi. Ok, galera. Essa foi a segunda parte aí de Vale Verde. Um dos jogos mais misteriosos, bizarros e extremamente desconfortáveis e inteligentes também. Que eu já vi na minha vida, tá? O fato dele ser extremamente inteligente é o que me deixa desconfortável também. Porque, cara, um jogo que brinca com essa questão de inteligência artificial, ondas cerebrais e tudo mais, é uma ideia completamente nova. E temas religiosos sempre são temas bem polêmicos, assim, de se tocar. Então, quando é tocado dessa forma, é uma parada que eu acho bem interessante. E eu confesso que eu tô muito intrigado pra ver aonde que essa aventura toda vai terminar. E, bom, a gente consegue, pelo menos, acompanhar mais ou menos aí o que que esse jogo quer passar. Agora, aonde que ele vai terminar, eu não faço a menor ideia, mas eu tô muito curioso pra ver a terceira parte. Pode ser que demore pra sair. Pode ser que saia amanhã, não sei. O fato de eu fazer vídeo já fez com que a segunda parte saísse no dia seguinte, vai que saia amanhã também, né? Não sei. Mas, enfim, de qualquer maneira, galera, eu quero aproveitar esse momento aqui para agradecer a todos vocês membros do canal que estão passando na tela aqui neste exato momento. Muito obrigado de coração por terem se tornado membros aqui e por estarem acompanhando esse conteúdo exclusivo. Pode ter certeza que eu vou sempre tentar fazer o meu melhor aí pra recompensar a ajuda que vocês têm me dado aqui no canal, tá bom? No mais, eu vou me despedindo por aqui, galera. Eu preciso me arrumar pra ir pra igreja lá, rezar três Pai Nosso e cinco Ave Maria, depois desse vídeo bizarro, tá bom? E a gente se vê no próximo, galera. Um beijo, valeu, até mais, é nóis e tchau!